Samsung QN90C A QN90C também da Samsung é mais uma potência visual que se destaca muito no cenário das TVs inteligentes. Com seu brilho intenso e tela anti-reflexo, ela reivindica o título de melhor escolha para os amantes de esportes, proporcionando uma experiência visual imersiva mesmo sob a luz do dia. O seu design premium complementa sua funcionalidade, elevando o estilo do ambiente em que ela está inserida. E no âmbito dos jogos, a QN90C não decepciona, oferecendo quatro portas HDMI 2.1 que são capazes de suportar 4K a 120Hz, proporcionando uma experiência avançada para os gamers. E o hub de jogos integrado expande ainda mais as possibilidades, incluindo serviços baseados em nuvem como Xbox, Nvidia GeForce Now e outros. Mas apesar das suas inúmeras qualidades, a QN90C também não está isenta de pequenos contratempos. Alguns usuários podem notar problemas de backlight blooming, impactando ligeiramente a uniformidade da iluminação. Além disso, a interface da Smart TV pode ser considerada complicada para algumas pessoas, o que pode representar um desafio na navegação para alguns. Ainda assim, o seu desempenho impressionante durante a visualização de esportes, combinado com a qualidade de áudio acima da média, faz com que a Samsung QN90C seja uma escolha super atrativa para quem procura uma experiência premium em entretenimento do dia a dia. Mesmo com algumas ressalvas, a sua capacidade de proporcionar momentos vibrantes e emocionantes durante os eventos esportivos faz dela a melhor opção para você que busca uma TV que atenda às exigências específicas desse cenário.